Mano, tô avançado do A, velho. Vai entrar B lá. Ai, tô mordido. Colar o DD, colar o DD na porta. Boa, é o da base, né? Tava lá na B, tava lá na B. Tá com a spike, tá? Tem que entrar pro meu lado. Você quer smoke? Pra base. Não, não adianta. Eu acho que ele vai só acender a B pra estar base também. Como é, acho? Tu TR. Boa sorte, cara. Não, agora é nóis, cara. É nóis.